Chama a galera do Gantua Tempera nossos, hein? É coisa milenar Avalor, chamada da Iaô, abdala Negra dor, arene de vender Batuca Gé E a gente tá aqui é porque Deus quer Oxe, cadê a banda? Chama a galera do Gantua Convida o povo do Curuzu Que a nossa festa vai começar É Gê de Bantouro, Panagô E muita gente também virá Se o Marco brilhou da nossa cor No mundo inteiro se arrepiar Nessa magia dança do amor Se na Bahia tem E vem da África Tempera nossos, hein? É coisa milenar Se na Bahia tem E vem da África Tempera nossos, hein? É coisa milenar Avalor, chamada da Iaô, abdala Negra dor, arene de vender Batuca Gé Se você tá aqui é porque Deus quer Avalor, chamada da Iaô, abdala Negra dor, para me vender Se você tá aqui é porque Deus quer Avalor, chamada da